A ansiedade pode vir dos pais? A genética, ela tem uma grande influência sobre nós, né? A cor dos olhos, a cor dos cabelos, altura, porte físico. Mas e a ansiedade? Será que também vem com herança genética? Vem dos nossos pais? Você já se perguntou isso? Bom, eu vou te responder caso seja essa a sua dúvida. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade. E junto com a Sandra, minha parceira de trabalho, nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, aprender a controlá-la e se livrar dela definitivamente. Bom, é certo que a hereditariedade, ou como a gente costuma dizer, herança genética, segundo os estudos, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno de ansiedade, sim. Mas, sozinha, ela não tem toda essa força, ela não é exatamente uma sentença. Ela dita uma tendência. O ambiente onde nós crescemos e as experiências pelas quais nós passamos, aí sim favorecem também ao aparecimento de um transtorno de ansiedade. Mal comparando, a genética é como uma arma. E o ambiente onde a gente vive é o dedo que dispara o gatilho dessa arma. Então, essa combinação entre herança genética e mais fatores ambientais, o lugar onde nós crescemos com as nossas experiências, isso junto, inevitavelmente, leva você para desenvolver alguma questão de saúde mental, sendo uma delas o transtorno de ansiedade. Pode acontecer. Mesmo assim, tem uma boa notícia, mesmo assim isso pode ser mudado. A gente não precisa ficar condenado a desenvolver um transtorno de ansiedade. É possível controlar os sintomas e, por fim, se livrar deles em definitivo, se livrar do transtorno de ansiedade em definitivo. Vai te ajudar muito também, né, para colaborar, para você ter uma vida normal, viver sem ansiedade, você olhar para o seu estilo de vida. O estilo de vida sedentário, né, sem exercícios físicos, uma alimentação muito desbalanceada, ficar demais em redes sociais e ser altamente ansiogênico e também ter uma rotina de sono muito errática, você não cuidar dos seus horários para dormir, não ter uma boa noite de sono, isso também colabora para você desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, eu estou falando em três fatores de risco. Herança genética, ambiente onde crescemos e estilo de vida. Nos nossos canais, você vai aprender, tá, algumas técnicas que a gente ensina para controlar a ansiedade, técnicas de meditação, de respiração e também algumas lives, alguns vídeos que falam sobre como você melhorar o seu estilo de vida, como você promover a higiene do sono para você dormir melhor. Agora, tudo isso vai só controlar a sua ansiedade. Se você quer se livrar dela, não, aí você precisa tratar a ansiedade desde a raiz dela. Mas, eu e a Sandra também temos uma sugestão para você. Vai lá no nosso site, no www.chegademediansiedade.com.br E dá uma olhada lá que nós temos tratamentos. A gente tem uns e-books gratuitos, a gente tem técnicas gratuitas e tem o nosso tratamento. O programa Chega de Ansiedade, que trata a sua ansiedade desde a raiz dela. Por quê? Aquelas experiências lá, vividas no nosso ambiente infantil, na adolescência, geram programações mentais negativas em nós e isso pode levar ao desenvolvimento do transtorno de ansiedade. Então, precisa tratar desde lá da origem da ansiedade, desde a raiz. Se você ficar com alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente que a gente esclarece. E se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, os seus comentários, perguntas. E, principalmente, olha lá, lembra de compartilhar. Manda esse vídeo para outra pessoa que também quer saber, nesse Ansiedade Vem dos Pais. Assim, mais pessoas vão tendo acesso a essas informações. Muita gratidão e foca no que funciona.